Seguro bom sa-tai ouro Sa-i-sa-arau Sa-tai-tai ouro Seu pra-tai-a-tai-e-ra Pagado é-te-tai-tai O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é o que é o que é o que é?